Música O problema com o lixo é uma triste realidade em nosso município, não apenas por problemas ambientais, mas também a saúde. Nós fomos com o vereador Beto Noronha em pontos que a reclamação dos moradores é recorrente. Hoje, moradores do bairro Tomé da Cruz estão reclamando de um terreno abandonado que virou um depósito de lixo a céu aberto. O problema foi apresentado ao vereador Beto Noronha, que entrou em contato com nossa equipe de reportagem. Olha, Luana, nós temos aqui em Juiz diversos problemas em relação ao nosso município e com certeza essa questão do lixo, a questão do meio ambiente é um dos principais. Pontos de lixos clandestinos, lixões, nós temos diversos locais da cidade. Segundo a própria Secretaria do Meio Ambiente, que fez o levantamento, são 43 pontos bem significativos, iguais a esses, semelhantes ou até maiores em alguns locais. Por exemplo, na saída velha para Catuípe, nós temos também na rua Benjamim Barquelo, aos fundos do bairro Modelo, na rua Guilherme Mitim, que é um dos pontos que há muito tempo tem um depósito clandestino. A prefeitura faz o recolhimento logo, há mais alguns dias, novamente retorna a mesma situação em diferentes bairros da cidade que nós temos também essa situação. Então, nós precisamos ter efetivamente uma ação do poder público, não só no sentido do recolhimento, mas principalmente na linha da conscientização. Nós temos que trabalhar com os moradores, com a sociedade como um todo, da importância de nós separarmos o lixo, da reciclagem, porque nós, município de Juiz, somente 5% do lixo que é reciclável. No ano 2016, foram cerca de 20 mil toneladas de lixo que nós transportamos para Jiroá, ou seja, nós estamos pagando um custo muito alto, muito elevado, para nós levarmos o lixo até outro município. Nós temos uma situação, então, de que ela precisa ser enfrentada, tem tratativas, já teve audiências no Ministério Público também, mas nós precisamos avançar. E, efetivamente, essa é uma das situações que nós precisamos ter uma resolutividade. Nós temos algumas situações, inclusive, de resíduos que hoje o município não oferece um local adequado para dar destino. Seja ele, por exemplo, geladeiras velhas, fogões, restos de construções, nós não temos hoje um local adequado. A síndica do condomínio da pedreira se alienta que chega a ir sozinha recolher o lixo, pois cobras e ratos são encontrados no local. A situação é que jogar do lixo solto, que se fosse embalado naqueles bags, seria mais fácil, não estaria tanto, porque às vezes invade toda a quadra de plásticos. Então, daí a gente pega, eu tenho que, eu mesmo, vir, às vezes tem só uma pessoa aqui, porque são 80 moradores, na verdade, tem só uma pessoa que se preocupa um pouco com isso, que eu venho e junto, que eu tenho que te gerar, às vezes, um dia todo para juntar lixo aí, dos dois lados da rua e tudo, e tu fala, não adianta falar, não adianta, e a situação é que não adianta tu também andar colocando multas, porque não funciona, não tem dinheiro, as pessoas não tem dinheiro nem para saudar a pendência de água, porque tem uma pendência enorme de água. Então, todo mês é aquela pendência das coisas, então, é um povo que foi mal treinado para morar em apartamentos, né, com tantas regras. Eu acho que deveriam ter orientado mais esse pessoal para se conscientizar que teriam, assim, a conscientização de ser, mas, porque eu fui criada pobre, humilde, mas eu tenho uma higiene, se tu entrar no meu apartamento, tu não acha nada a desejar. Isso que eu estou com 62 anos, né. Então, daí, onde tem várias pessoas novas aí, que sentam, jogam plástico no pátio, dentro do pátio, e, assim, vem vindo para fora, daí as crianças vão trazendo para fora e vão trazendo e está virando num cortiço isso dele. É perigoso, né? É perigoso por causa de bichos, né, que já apareceu várias cobras aqui, é ratão, é tudo, rato, sabe, daqueles enormes que vêm. Eu gostaria muito que a prefeitura, que o prefeito tomasse uma providência nisso, sabe. Se ele vier diretamente falar comigo, eu sei comunicar qual é os mais que estão colocando lixo aqui, que é moradores do próprio condomínio que colocam lixo, não é outras pessoas de fora, não. Então, isso é uma coisa lamentável. Outra situação crítica é no bairro Independência. A rede fluvial, onde é descartada resíduos de empresas, corre nos fundos da casa de Rose e o cheiro é insuportável. E ao lado da casa fica a boca de lobo por onde passam as substâncias. Ah, é horrível assim, né, porque às vezes a gente está sentada aqui na frente, né, com visita, coisa assim, não tem como ficar, né, porque é insuportável o cheiro. Só quem passa aqui, quem vive aqui para saber, né. E já foi feito muita reclamação e ninguém tomou providência, né. É muito horrível mesmo. É, porque assim, às vezes a gente tem bastante dor de cabeça, coisa assim, né. Até já saiu assim na minha pequena umas grosseirinhas assim, né. Não sei se deve ser disso aqui ou porque as pessoas até que passam aqui, chegam a tapar o nariz para não sentir o cheiro, né, porque vocês viram, né, é horrível. O cheiro é realmente muito forte. Dona Maria mora a mais de 50 metros do local e deixa a casa fechada devido ao forte odor. Às horas ele incomoda, porque nós temos que fechar a casa para poder aguentar dentro de casa. Que horário que é pior, Dona Maria? É de tarde. Deus o livre. De manhã, como vocês verem aqui, que tem um cheirinho mais de tarde, é pior. E agora com a chegada do verão? Deus o livre, não dá para aguentar. Tem que fechar, não dá nem para ir na área tomar chimarrão. O meu marido trabalha e daí chega em casa, não dá para sentar ali, tomar um chimarrão da tarde. Os moradores sofrem com a situação há no mínimo 10 anos. Aqui é uma rede, uma canalização, onde recebe restos de resíduos químicos de empresas. A maior parte aqui do distrito industrial. Então, são resíduos que caem direto aqui na rede pluvial. Ela é captada e depois, por óbvio, ela vai cair no rio também. Então, é uma situação de dano ambiental. É uma agressão gravíssima essa situação. Nós já levamos ao conhecimento da prefeitura, conversamos na Secretaria do Ambiente, no DEMASE também. Tem parte de que é responsabilidade do município, outra parte também é responsabilidade do Estado, através da FEPAM, que é o órgão que faz o licenciamento e tem obrigação também da fiscalização. Mas nós temos a situação aqui de que tem uma parte de responsabilidade do DEMASE, que é de construir e fechar, tampar essa situação dessa rede aqui. Ela está aberta, está exposta. O mau cheiro que é ocasionado devido à utilização desses resíduos pelas empresas e que acaba prejudicando muito os moradores aqui da região. Por óbvio que o principal dano é a questão do meio ambiente, mas eu estive aqui numa tardinha, no verão, é realmente insuportável. As pessoas, quando chegam do seu serviço, após trabalhar o dia inteiro para sentar em casa, tomar um chimarrão, isso aqui não é possível. Nós estamos em Juí, no bairro Independência, onde infelizmente agora já está muito forte o cheiro, já está ficando realmente insuportável. Isso que hoje não está quente, o horário, nós estamos aqui em um horário ainda que o sol não é intenso, não está sendo largado ainda resíduos, mas principalmente a partir das 17 horas da tarde é onde tem o grau mais intenso de resíduos que são direcionados por essa rede. Então é uma situação que nós precisamos, de fato, levar ao conhecimento da sociedade, nós precisamos de uma intervenção do Poder Público Municipal, do Poder Público a nível estadual, que é o responsável, porque nós precisamos resolver a situação. É inaceitável que nós tenhamos aqui na área urbana essa rede com esses resíduos abertos, mas principalmente a fiscalização precisa ser feita junto às empresas. Nós não queremos, por óbvio, de forma nenhuma de que as empresas deixem de produzir, mas elas têm que produzir com responsabilidade ao meio ambiente também, tratando dos seus resíduos, para que quando ele cair na rede, ele já esteja tratado e não venha causar esse dano que está causando atualmente. O governo autoriza obras de infraestrutura orçadas em nove milhões de reais. Cerimônia no Palácio Piratine, o governo do Estado autorizou o início de obras de infraestrutura em três regiões do Rio Grande do Sul, no trevo de interseção na IRS 342, em Cruz Alta, região noroeste, na ponte do Costa, sobre o rio Piratine, na cidade de mesmo nome, no sul do Estado, e na ponte sobre o Arroio Passo da Areia, em Cachoeira do Sul, na região central. Três obras da mais alta importância, porque elas têm, lá em Cruz Alta, por exemplo, para a CCGL, é uma cooperativa que duplicou o número de produção de leite em um milhão de litros dia, atendendo mais de 173 cidades, e transita por lá mais de 500 litros dias em virtude desse investimento. A ponte de Piratine, na cidade de Piratine, ela aqui hoje existe, praticamente deixa na iminência do isolamento da cidade, já está em precárias condições e, seguintemente, está interditada. E a ponte do Passo da Areia, em Cachoeira do Sul, também é uma ponte que liga a cidade e a universidade, que se houver algum problema na outra ponte, também fica completamente isolada aquela parte da cidade. Ao todo, as obras vão receber investimentos de cerca de nove milhões de reais. Os recursos são provenientes da CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Imposto Destinado a Investimento e Infraestrutura de Transportes. Vamos aumentar também o emprego e a oportunidade de trabalho e de renda e de melhoria da qualidade de vida para quem precisa de uma ponte ou de um acesso, de um trevo ou de alguma outra realidade. O Jornal da TV Juiz fica por aqui. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nos encontramos em uma nova edição, na sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho